Bom dia, bom dia pessoal, pessoal, estamos aqui no sabadão, dia 27 de abril, pessoal, vamos conhecer mais uma feira livre, pessoal, aqui de altura ao fim, pessoal, isso, o nome da rua é Padre Francisco Toledo, isso, pessoal, fica aqui com a avenida Valdemar, Tietchan, coisa assim, tá pessoal, na cidade líder desse dia de hoje, feira livre de sábado, tá pessoal, é isso aí, vamos conhecer mais uma feira, tá pessoal, essa aqui é a Valdemar Tietchan, tá pessoal, essa daqui, ó, essa avenida dona aqui, que é a principal, tá, é isso aí, pessoal, show de bola, e a feira começa aqui, ó, a feira tá começando aqui, ó, nesse dia de hoje, tá, vamos entrar na feira agora, nesse dia de hoje, mais uma feira, para o nosso canal Erial Desidoro, nesse dia de hoje, vamos conhecer mais uma feira livre, nesse dia de hoje, tá pessoal, é isso aí, quero abraçar a cada um inscrito no meu canal, nesse dia de hoje, um grande abraço a cada um, Lidmar Pereira, Zé Maria, tá, isso, o canal, tá, é, Severino Muniz, o canal da Coisa do Sertão, o Vogue nesse dia de hoje, né, Tamelo, a todo mundo aí, tá, isso, Francisco Eliseu, é o Galano, é o Galego, é o Galego, é o Galego, é o Galego do Sertão, pessoal, é isso aí, Manoel Ferreira, aquele abraço, Manoel, Deus abençoe, isso aí, Cleito Silva Oficial, grande abraço, Cleitão, Deus abençoe tua vida, e é isso aí, pessoal, vamos entrar aqui na feira, tá, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, compartilha, estamos rumo ao dois mil inscritos aí, pessoal, dá uma força para nós aí, pessoal, vamos entrar aqui na feira, nesse dia de hoje, pessoal, é isso aí, vamos divulgar e mostrar o trabalho do nosso amigo Ferreira, nesse dia de hoje, tá, da rata de pastel que tem com força, e rapaziada, tudo bem, abençoe vocês, tá, pelo abraço, tá, ó, dá um cadãozinho pra vocês, se inscrever lá, tá, como que é o seu nome? Felipe, e o seu? Murilo, como? Murilo, ó Murilo, ó Murilo, esse aqui é o meu canal lá, ele é Audidor, tá, inscreve lá, dá uma força lá, tá, Deus abençoe vocês, tá, valeu, viu, Deus abençoe, falou, é isso aí, pessoal, é o Murilo e o Vinícius nesse dia de hoje, tá, vamos andar, é, meu querido, tudo bem, ó ele aqui, ó, ó o nosso amigo aí, pai, meu querido, tudo bem, Deus te abençoe, hein, amém, um abraço, hein, um abraço, boas vendas aí, tá, fica com Deus, tá, é isso aí, pessoal, do lado da nossa família aqui, ó, show de bola, né, lindo, né, olá, olá, querido, um abraço, é isso aí, pessoal, a feira livre aqui da altura ao vim é assim, pessoal, nesse dia de hoje, grande abraço a cada um, estamos entrando aqui na feira agora, pessoal, vamos divulgar o trabalho dos nossos amigos, e queijo aqui tem com força, pessoal, ó, o queijo aqui tem com força, tá vendo, ó, show de bola, queijo mineiro aqui, ó, tá, ó, meia peça ali, ó, 25 reais, tá, show de bola, olha, a banca de nossa amiga aqui, ó, oi, amiga, tudo bem? Deus abençoe, tua vida, viu, obrigado, ó, amiga, deu um pedacinho aqui pra nós experimentar, pessoal, vamos experimentar o queijo dele aqui, ó, hum, uma delícia, viu, hum, uma delícia, tá, Deus abençoe, tá, Deus abençoe, Deus abençoe, viu, fico com Deus, tchau, amigo, é, pessoal, essa é a filha livre aqui da altura ao vim, tá, indicado pelo meu amigo Roberto Pescador, vou ver se eu vejo ele aqui, tá, Roberto Pescador, um grande abraço, meu amigo, tá, tá aí com nós aí, interagindo nesse dia de hoje, quero mandar um abraço pro nosso amigo, irmão José, nesse dia de hoje, tá, eu sempre tenho filmado ele lá na feira de Ferraz, né, José, meu irmão, aquele abraço, tá, segunda-feira nós vamos na sua casa aí, tá, eu e o Roberto Pescador, vamos aí, eu vou fazer um vídeo aí, tá bom, Roberto, a banca na Nica, cinco reais, tá, isso, a feira aqui, segundo o meu amigo Roberto Pescador, a feira aqui, ela é grande, viu, pessoal, a feira grande, tá, feira grande, pessoal, tem preço também em conta, viu, é, tem preço em conta, tá, a feira grande, tá, e aí, meu querido, tudo bem, bom, olha aí, ó, pessoal, olha o tamanho da banana aqui, ó, olha o tamanho dessa banana dele aqui, ó, dez reais a duz, mano, aqui, ó, dez reais a duz da banana, ó, Deus abençoe a vida de vocês, tá, dá um joinha, dá um joinha, aquele abração, tudo ótimo, Deus abençoe, viu, tudo bem bom, prevented, é, ele é o desindor, é, vai que vai, nada a gente vai dar, nossa abreção meu querido, obrigado pela interação, tá, tudo de bom, é isso aí, pessoal, cada seu amigo que trabalha com a, com feira, né, nesse dia de hoje, show de bola, falou, querido, дваkit down, é isso aí, pessoal, feira livre aqui, tá, da rua, Francisco, tá, Estou lendo nesse dia de hoje Esqueci o segundo nome Mas a feira é assim pessoal Você interage, conversa E Essa é a feira livre aqui pessoal Legumes aqui tem concurso Dois reais aqui é o pacotão Do legumes Show de bola pessoal Ainda estou comendo aqui Um pedaço de queijo aqui ainda Alô meu querido Olha ele ali Essa feira aqui é agitada Olha ele aí Meu querido Encontrei esse aqui É isso aí, aquele abraço Deus te abençoe pessoal A popa de maracujá tem aqui nele Três potinhos dez reais Só a popa pura aqui Show de bola pessoal Quatro quilos de milho aqui Cinco reais Quatro quilos de milho Pouco cedo aqui ó A três reais da unidade Eu mostrei na outra feira lá Também A dois, três reais da unidade Tá E o dia de hoje Tá E essa feira Tudo bem meu querido Feira livre Tá de altura ouvindo E a gente sabe Pessoal É assim ó É filha de maracujá Agora que é real Oh meu Deus do céu É pessoal Feira livre é assim Eu vou ver se eu vejo meu amigo Roberto Pescador Nesse dia de hoje Olha ele aí ó Meu Deus do céu Tem chegada aqui Olha ele aí pessoal Olha ó Caqui tem com força aqui pessoal Seis reais pessoal Acabou ou vai embora Acabou ou vai embora Olha ó Seis reais Olha ele aí pessoal Tudo bem meu querido Direto Deus te abençoe Aí sim Amanhã né Amanhã tu vai estar lá né Amanhã estamos lá Amanhã Deus abençoe meu querido Amém JL Pruta Pruta Cadê o seu Raimundo Tá aí não Tá ali ó Tá ali Eu vou ver o meu amigo Raimundo Irmão Raimundo Gabriel É o Gabriel Falou meu querido Queira abraça Amanhã nós estamos na Vila Holanda Tá Olha pessoal Amanhã ele está lá na minha vila Vila Holanda é doido Olha ele ali ó Alô querido Deus abençoe Olha ele lá Aí sim hein Aí ó É pessoal Ele está lá do outro lado Falou o rato Alô Casa Rocha Como é que é homem Casa Rocha Casa Casa Rocha Casa Rocha Acessa lá Acessa lá Casa Rocha Pessoal Eu não sei o que é É um site hein É um site Casa Rocha Pessoal É isso aí meu querido Eu vou lá passar nele agora Falou querido Aquele abraço Obrigado pela interação aí Tá Essa é a feira livre aqui pessoal De altura ao vinho Pessoal É Eu vou por esse lado aqui ó Tá filmando aqui Nossos amigos aqui ó Quero ver o meu amigo aqui Irmão em Cristo Jesus Seu Raimundo Irmão Raimundo Nesse dia de hoje pessoal É pessoal A feira aqui está prometendo Tá bombando Olha pessoal Olha o tamanho desses limões dele aqui ó Ó Dois reais a duas de limão Pessoal Tá quase de graça viu Dois reais a duas de limão aí ó Olha ele aqui ó Pai do senhor Pai do senhor meu querido Tudo bem E aí rapaz Tudo bem Aí sim Pai do senhor Tá na paz Graças a Deus Prazer É isso aí Irmão Raimundo Irmão Raimundo Olha o orelha ó Olha o orelha É Pode filmar a régua do Chigão E aí o Henrique? O Henrique tá bom Ele veio aqui Sábado passado Eu falei pra você Foi Ele mandou um abraço E eu tô com o número dele Ele tá Pra mim mandar pra você Manda pra mim depois Tá bom E aí Ele tá trabalhando com o que agora? Ele tava fazendo No aplicativo Tá no aplicativo No aplicativo Ele tá bem? Tá bom Você vê ele Fala que eu mandei um abração pra ele Será mandado Tá bom irmão Raimundo? Que le abraço A paz do seu Já falei com ele A paz do seu Jesus Eu te abençoo Prazer te rever Que le abraço Tchau Raimundo Tchau moça Eu abençoo vocês Forte abraço É isso aí pessoal Tchau meu povo Domingão na Vila Holanda Boa Deus quiser É isso aí pessoal Show de bola Feira livre aqui pessoal De altura ao vivo Esse dia de hoje pessoal Olha aí pessoal 10 reais a duzão Da laranja deles aqui ó JL Fruta Olha aí pessoal 10 reais a duzão Da laranja rir Como homem TV pessoal Como homem Como homem Deus abençoe tua vida viu TV Falou meu querido É pessoal Falou querido É isso aí pessoal Essa é a feira livre aqui Da altura ao vinho Pessoal De sábado viu Essa feira é grande viu Essa feira é muito grande Assim diz o meu amigo Roberto Pescador E eu vou tirar aqui a conclusão agora Pessoal Eu estou por essa rua aqui Essa rua aqui Eu vou ver aqui Se o celular vai sobrar a memória aqui Aí eu volto pela outra rua lá Tá pessoal Mostrando aqui pra vocês Nesse dia de hoje Acho que eu conheço Essa barraca aqui ó É eu conheço Essa barraca aqui É da nossa amiga Paula Pessoal Estou passando aqui Olha ela ali ó Olha ela ali pessoal Eu conheci por causa da blusa Olha pessoal É a Paula Tá aqui ela aqui ó Dá um oi pra ela Entendeu? Dá um oi aqui pra ela Vou passar sem dar um oi Pra minha amiga não Oi Paula Tudo bem? Olha meu amigo Eu não vou passar Eu ia passar sem dar um oi pra você Desculpa viu Como que não vai passar o seu canal aí Dá um like Dá um tag pro Eleal Eleal Desenório Paula Obrigado viu Paula Deus abençoe Amém Tudo de bom Amanhã lá em São Mateus né Tchau Paula Que labrado Tchau Através que é o Mateu bem né Mateu bem Mateu bem Tchau Paula É isso aí pessoal Nossa amiga Paula Pessoal Que passa aqui Você dá um oi pra ela Pessoal Nossa amiga aqui Interage com a gente Nesse dia de hoje Tá E essa aqui é a banca dela Pessoal A banca bonita Tá Ó Produto lindo Tá Ó Diferenciado Produto grande Dela aqui ó Tá vendo ó Ó As frutas aqui pessoal Selecionadas Fruta enorme viu E é isso aí pessoal Ó Vocês veem que tem duas Duas ruas Tem a outra rua lá Só que eu tô indo por essa Tá pessoal Isso Tô indo por essa aqui A feira é muito grande Viu pessoal Realmente Essa feira é muito grande Viu Muito grande mesmo Tá Não dá pra mostrar tudo Só vai dar pra mostrar tudo Se Olha aí pessoal O tamanho dessa mexerica Olha o tamanho dessa mexerica Olha Ó 10 reais a 12 O rapaz ele gritou aqui agora 15 por 10 15 mexerica por 10 Ele gritou aqui agora Tá E é isso aí pessoal Como eu tava falando Não dá pra mostrar tudo Pessoal Só dá pra mostrar tudo Fazendo dois vídeos Tá Até agora Não achei o meu amigo Roberto Pescador Pessoal É Eu vou ter que voltar Pela outra rua lá Tá Essa rua aqui Essa feira é grande Enorme Viu pessoal Muito grande Eu tô dando Uma passadinha aqui Mais rápido Tá E eu acho que é o que eu vou fazer Pessoal Vou fazer outro vídeo Vou ver se A memória do Do celular vai Né Colaborar Entendeu Vai dar certo Aí eu volto pela outra rua Lá filmando Alguma coisa pra vocês Aqui tá E mostrando o outro lado Da feira Tá bom Pra vocês tá Quero abraçar Os meus amigos Inscritos no meu canal Eri Aldo Zidoro Nesse dia de hoje Um grande abraço A cada um Pessoal E a feira pessoal Tem bastante mandioca Viu Isso É ó Tem bastante mandioca Feijão verde Abóbora Tá E tem queijo também Pessoal Com força Olha É pessoal Queijo aqui ó Com força Show de Oi meu amigo Tudo bem Aí pessoal Nossa amiga aqui do queijo Tudo bom meu querido Aquele abraço hein Tudo bom Como que é o teu nome Judelson É o Judelson 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 É um nome É diferente né Judelson É porque eu vim do norte Ah você vim do norte Que lugar do norte Conceição do Coité Conceição do Coité Bahia 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 Pessoal do Conceição do Coité Um grande abraço Saudade Minha terrinha Aí sim Judelson Judelson Fala aí Judelson O teu queijo aí Como é que tá Quanto tá o queijão aí Vamos aí pô Olha aí pessoal Vamos provar Pra nós falar do produto dele aqui ó Rapaz Sabe onde é esse queijo Minas Gerais Cidade de Extrema Extrema Conheço muito bem Conhece Conheço Perto de Caxias Conta o que Judelson Pra você que é meu amigo 50 reais 50 reais E pros que não são amigos Mais 40 Mais 40 Olha pessoal O amigo Ele é mais chegado Não é Judelson Entendeu O amigo Ele empurra mais Um pouquinho a faca Entendeu E por que não é amigo Ele põe só um pouquinho É uma pontinha né É Ô Judelson Fala aí E aceita cartão Pix Cartão Pix Corrente Cruzeira Brinco Relógio Tudo Vamos trocar nesses dois Queijos Vamos trocar nesses dois Queijos Tô com dois Queijos Entendeu Tá 40 reais Esse queijo É meia cura Esse queijo Oi É meia cura É meia cura É o queijo É meia cura Como assim meia cura É porque É Não é uma cura toda É Se ele é meia cura Não é uma cura toda Entendeu Você entendeu Não 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 Você tem que trabalhar com o que Judelson Eu Vou fazer três meses Ah pessoal O Judelson é novo É novo no ramo É O Judelson é novo no ramo Meia cura Judelson Eu vou tentar explicar pra você É um queijo com mais água Tá Meia cura Agora Uma cura toda É um queijo seco Sem água Tá entendendo Um queijo já bem curado É bem curado Ele é totalmente curado Entendeu É um queijo Bem conservado Entendeu Aí chama Uma cura toda Agora Meia cura É aquele que Ele é mole Ele é mole Entendeu Se aperta Ele é mole Eu tô vendo Que o seu peito É meia cura É Judelson É isso é Judelson Manda um abraço Para o pessoal do Youtube Vou mandar Quero mandar um abraço Também para o meu amigo Você quer mandar um abraço Para ele Como é o nome dele David Costa David Costa David Costa Ou David Um abraço Aí do canal Ele e Aldo e Dó Nesse dia de hoje Tá Do nosso amigo Aqui também Judelson 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 Pessoal Ele Eu pensei que ele era Parante de judeu Nada Não vendeu nada A dona chegou Ele não sabe vender queijo Não moça Sabe não Ele tá Vai vender tuas frutas Judelson Ele tá vendendo A fruta ali Pessoal Moça Aqui pessoal A dona da banca Chegou Cheguei Eita pessoal Tudo bem moça Bem Moça Quanto tá o queijo É 20 a metade Inteiro 40 Olha pessoal 20 a metade O inteiro é 40 Ele me ofereceu Por 50 reais O queijo Ele queria ganhar 10 Ele queria ganhar 10 reais Pessoal Ô Judelson Olha aí pessoal Ele tomou conta Da barraca Da nossa amiga Ainda colocou O nome dele Judelson Entendeu Pensei que eu queria Ter esse nome dele Tudo bem amiga Deus abençoe a tua vida Grande abraço Nós fazemos Divulgação Dos nossos amigos Feirantes Nesse dia de hoje Eu tenho um canal E esse canal Tá indo pra 2 mil Inscritos já Tá ó Esse aqui é o meu canal Lá Erialdos e Dó Se inscreve lá Dá uma força pra nós Nós faz divulgação Aqui nas feiras livres Aqui na nossa capital Paulista Zona Leste Tá bom Como que é o teu nome? Laila Laila Um prazer Tá E obrigado pela interação Tá Laila Tem algum problema É o YouTube Tudo bem? Não Pode passar Obrigado Laila Deus abençoe Tá Boas vendas aí Tudo de bom Laila Tchau Deus abençoe Olha o nosso amigo Judelson ali É Judelson Eu não sei não É Judelson Eu não sei não Hein Judelson Alô meu querido Aquele abraço Tudo bem Valeu Valeu É bom É pra vender fruta Queijo Esquece isso Esquece isso Não Queijo não Esquece isso Tudo 3 Tudo 3 3 reais Tudo 3 Falou meu querido Deus abençoe É isso aí Pessoal Tá com ela lá Tá com ela lá O cartão Erial Desidório Se inscreve aí Dá uma força pra nós Tá bom É um prazer Conhecer você Interagir com você Viu É isso aí Feira Livre é assim Nós temos que interagir Tá brincar um com o outro Tá bom meu querido Aquele abraço Eu vou pegar tua mão agora Pra nós ficar amiguinhos Falou querido Aquele abração Obrigado Viu Pela interação Tamo junto Viu Forte abraço Bom descanso aí Falou querido Deus abençoe Mandou um salve pra Deide Pra quem? Pra Deide Deide Isso Deide Costa Deide Costa Isso Olha aí Pessoal Mandando um salve lá Mandando um salve pra Deide Costa Meu amigo Deus abençoe tua vida É nóis garotão Você conhece o Judéus mesmo? Judéus 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 É nóis Falou querido Aquele abraço É isso aí Deus abençoe Você conhece o Judéus Eu não acreditei não O nome dele é Judéus É mesmo É mesmo É Judéus Caiu aqui Deixa eu pegar aqui Judéus É Judéus É Judéus mesmo? É Judéus É o nome bonito danado É João de Deus É o nome bonito Tem Deus no meio É bonita Deus abençoe Deus abençoe Tchau tchau Escreve aí Deu uma foto pra nós Vai postar hoje? Vou postar hoje Quando chegar em casa eu já posto Demorou Procura lá como Feira de Altura ao Vim Falou querido É nóis Deus abençoe É Feira de Altura ao Vim Procura lá Viu O nome do título Mário Esse aqui O Mário tá triste rapaz Eu acho que ele não fez Encarnação direito não Deus abençoe Forte abraço Queira abração Um forte abraço Meu querido Deus abençoe Tchau tchau Viu Até o próximo vídeo Viu com vocês É isso aí pessoal Voltamos aqui Pessoal Interagindo aqui Com nossos amigos Na Feira Livre aqui De Altura ao Vim Neste dia de hoje Pessoal Feira é assim Pessoal Você interage Conversa Tá Bate um papo Com os amigos Põe o papo em dias E é isso aí pessoal Essa é a Feira Livre Altura ao Vim Tá Olha pessoal A Feira aqui Ela chega pra cá Ela chega pra cá Oi tudo bem Ela chega pra cá A Feira Show de bola Pessoal Não viu meu amigo Roberto Pescador Vou ter que voltar Naquela outra rua lá Pra fazer assim A filmagem Tá pessoal Pra eu ver O meu amigo Roberto Pescador Tá E é isso aí pessoal Feira Livre aqui pessoal Olha ele aí Olha ele aí E aí meu querido Você tá bem? Sempre graças a Deus Achei vocês aqui Achei vocês aqui É pescado Tô querendo Da banca de vocês Pescados Aventuras Pescados Aventuras Pessoal É isso aí pessoal Pescados Aventuras Olha 10 reais pessoal A cavalinha dele aqui 10 reais 16 e 80 16 e 80 A sardinha Pessoal Isso 16 e 80 A sardinha E 10 reais A cavalinha dele aqui Pessoal Pescados Aventuras Nesse dia de hoje Pessoal Show de bola Falar em pescado Aventuras Quer mandar um abraço Para o meu amigo Bruno do pescado Isabela Nesse dia de hoje Aí Brunão Aquele abraço Pescado Bahia Um abraço Meu amigo pescado Bahia Nesse dia de hoje É o que o pescado Pessoal Também quero falar Do meu amigo Lá Alex Do que o pescado Olha aí pessoal O banezão aqui Que eu ganhei do Alex O que o pescado Palco do momento Falou meu amigo Alex Um grande abraço Olha pessoal A tilhapa deles aqui O pescado Aventuras Tá 24 e 80 Pessoal Bonita pessoal Show de bola É meu querido Deus abençoe vocês Felicidade Saúde Paz É o que a gente precisa Tá bom Saúde e paz É o que nós precisamos O resto nós corremos atrás Que lá pra gente Boas vendas aí Sucesso É isso aí pessoal Feira livre aqui Da altura ao vinho E a feira livre aqui Tudo bem meu querido Bom meu querido Deus abençoe o senhor Olha pessoal A feira livre aqui Ela se resume aqui pessoal Com essas barracas aqui De utilidade doméstica Calçado Ela se resume aqui Isso tudo bem Tudo bem moça Tudo bem moça Deus abençoe vocês Tá É isso aí gente Essa é a feira livre aqui De altura ao vinho Dia de sábado Hoje é dia 27 de abril Pessoal De 2024 Show de bola pessoal E como eu tava falando A feira aqui Ela se resume aqui pessoal Com essas barracas aqui pessoal De roupas né De calçado Que fica diferenciado Tá ó Aí você encontra Trempeiro também ó E a feira ela desce aqui Pra baixo pessoal Isso Ó o vídeo já tá indo Pra 23 minutos Tá Ela desce aqui pra baixo Essa feira Tá vendo A barraca de pastel Aqui tem ó Tá vendo ó Show de bola Viu Mas aqui pra cá pessoal Tem mais é barraca aqui ó Tá ó Capa de celular Fone de ouvido Tá vendo Bijoteirias Tá ó Opa Essa feira é grande Tá pessoal Muito grande Ó Caneca aqui ó Pra leite Ó 28 reais Ó Tá ó As canecas bonitas aqui ó 28 reais Caneca aqui ó Ó o que eu tava procurando aqui ó Tava procurando um negócio desse aqui Pra fazer café pessoal Perguntar pro nosso amigo Quanto tá o preço aqui ó Voltamos já Aí pessoal Voltamos aqui ó 20 reais Ó Vou levar Eu tava procurando isso daqui pessoal Vou levar ó 20 reais tá Já voltamos aí ó Aí pessoal Voltamos aí ó Ó o que eu achei aqui na feira Como eu tava falando pra vocês ó Fazer café ó Achei aqui agora 20 reais Acabei de pagar aqui pro meu amigo Cícero Olha pessoal A banca dele aqui é diferenciada Show de bola Muito boa Bonita aqui a banca dele aqui ó Show de bola ó Porra tem tudo aqui ó Alô Cícerão Aquele abraço Valeu Deus abençoe viu Ó pessoal Esse é o Cícero tá Essa banca dele aqui ó Tá Tava procurando esse coador aqui de café Tá pessoal Isso Esse coador é o suporte né Pra coar café Tava procurando né Achei aqui no Cícero aqui ó pessoal A barraca dele aqui é diferente Diferenciada ó Barraca bonita e tal Tem de tudo aqui pessoal Show de bola né É o Cícero Nosso amigo aqui ó Show E é isso aí pessoal Essa feira tá acabando Tá acabando ali na frente ali ó Tá Deus abençoe o nosso amigo Feirante Desse dia de hoje Grande abraço a cada um Tá Não achei o meu amigo Roberto Pescador Depois eu vou voltar pra aquela outra rua lá E vou ver se eu ver se eu vejo ele Tá pessoal É isso aí ó Cinco reais aqui O pesão do alface Nosso amigo ó É repolho A sete reais Tá Eu tô indo aqui pra poder Finalizar o A feira O vídeo pessoal Lá no finalzinho da feira Tá Isso Vamos finalizar o vídeo Lá no finalzinho da feira Tá Isso Olha o peixinho aí pessoal O peixinho do nosso amigo aí ó Eu tenho isso aqui lá em casa Dá licença viu amigão Oi pessoal Boa tarde meu amigão Olha ó Isso aqui chama peixinho Tá pessoal Isso aqui você come refogado ó Eu tenho lá em casa lá Que eu ganhei de uma amiga tá Isso A muda Ó Linda 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 Isso é uma peixinha tá Olha pessoal Nossa amiga aqui tem várias coisas aqui ó Que é o dominho de limão Ó Ó Tem de tudo pessoal A banca dele aqui é diferenciada Linda né Show de bola Tem rosa ó É pessoal Show de bola Ó E o bom pessoal Que tem ó Ó O manjericão verde ó Tá vendo ó Ele tem tudo aqui pessoal Ó Você precisa aqui ó Show né A banca de De Ervas né Ervas medicinais tá Tem flores também Rosa né E é isso aí pessoal Vamos andando aqui pro finalzinho da feira Nesse dia de hoje tá Feira livre aqui pessoal Da De altura ao vinho tá Eu falei que eu ia voltar Tá Mas não vou voltar tá pessoal Não vou voltar Vou fazer só esse Ficar só nesse vídeo aqui mesmo tá bom E aí meu querido Tudo bem meu querido Eu vou ficar só nesse vídeo aqui mesmo tá pessoal Não vou voltar Tá Olha pessoal A banca de nossa amiga aqui ó Linda linda a banca dele aqui ó Olha ó Atesanal aqui ó Show de bola né Tem de tudo aqui ó A banca dele aqui ó Maravilha né E é isso aí pessoal Feira livre aqui da altura ao vinho De sábado é assim Vou mostrar ali O finalzinho da feira Nesse dia de hoje tá Pra vocês aí tá Ali eu vou finalizar Tá Show de bola Bom dia Quero abraçar Cada um que fica no meu canal Ele é o desidoro Nesse dia de hoje Deus abençoe a vida de cada um Em nome de Jesus tá Vamos finalizar esse vídeo tá Gostei da feira Bastante movimentada E a feira acaba aqui tá pessoal Isso A feira acaba aqui Pessoal eu tô filmando aqui Sem tripé Porque sem o suporte Quebrou meu suporte tá Olha pessoal Aqui acaba a feira ó Nesse dia de hoje Tá vendo ó Acaba aqui ó Feira livre aqui tá De altura ao vinho Tá Nesse dia de hoje Que Deus abençoe a vida de cada um De nossos amigos Que do nosso canal Um grande abraço Nesse dia de hoje Tchau tchau pessoal Até o próximo vídeo Em nome de Jesus tá Tchau pessoal Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilhe Nesse dia de hoje Tá pessoal Vamos ficar por aqui Tá Tchau meu povo